E aí, galera do Babalogia, tudo bem? Meu nome é Lucas Meirelles, eu sou da Cambacica Produções e a gente está de volta. Dessa vez, a gente vai falar de macrofotografia. Mas o que é isso, né? É você pegar, fotografar ou filmar pequenos objetos ou animais e daí você vai depois retratar eles na escala original deles ou de maneira ampliada. Essa ampliação pode chegar até a 10 vezes, né? Então, você fotografa um animal, como por exemplo essa formiga aqui em fluorescência e daí você vai depois conseguir enxergar esses detalhes dela. Isso pode ser feito com o auxílio ou de tubos e sensores ou invertendo outras lentes ou com o que a gente vai falar aqui hoje, que são lentes macros, né? A gente tem duas que depois a gente vai falar um pouco mais delas para vocês. Então, gente, são essas as duas lentes que a gente tem. Uma toquina 100mm e uma sigma 300mm. Tá bom, então. Qual é a diferença entre elas? Primeiro, o tamanho, a aproximação delas, né? 100mm, o zoom é muito menor do que a 300mm. Mas outra coisa que é importante e daí a gente tem que pensar, quando a gente está falando de fotografia macro, é a taxa de ampliação que ela vai ter. Essa toquina, ela tem uma taxa de ampliação de 1 para 1. Ou seja, um objeto, uma jorninha, por exemplo, que tem esse tamanho na natureza, ela vai ter o mesmo tamanho no sensor da câmera. A câmera vai capturar ela para esse mesmo tamanho. E isso vai influenciar na sua capacidade de ampliação, né? Já essa sigma, ela tem 1 para 2. Então, só o tamanho na natureza, o tamanho do sensor vai ficar metade do tamanho na natureza. Entenderam? A gente vai ter outras lentes que são muito melhores, mas também mais caras. Você pode ter uma taxa de ampliação de até 10 para 1. Que é o quê? O tamanho dessa jorninha ou desse objeto no seu sensor vai ser 10 vezes o tamanho dele na natureza. Ou ali, o tamanho dele real. Isso vai fazer com que você consiga ampliar muito essa imagem e também capturar muito vários dos detalhes dela. Além disso, essa questão dos milímetros dela, por exemplo, umas 100, 300 milímetros. Uma coisa que é muito interessante é, você pode ter até lentes que são grande-angulares de 20, 18 milímetros, macro. E daí, qual é a sua capacidade? Você vai conseguir capturar esse seu objeto pequeno, grande no sensor, né? Então, você vai conseguir capturar os detalhes dele. Mas, ao mesmo tempo, você consegue também capturar as informações do ambiente. Isso fica muito interessante. Então, eu posso, por exemplo, ter uma jorninha e eu capturo o ambiente no qual ela está inserida. Tá bom, então. Aqui a gente tem a lente toquina, né? Que ela é uma lente macro, 100 milímetros. E daí, a menor abertura dela é de 2.8. E ela tem uma coisa interessante, que é esse visor aqui que vocês estão vendo. E daí ele mostra, por exemplo, 0.3 em branco. Branco aqui, 0.3. É a distância em metros do objeto. E é isso que faz essa lente uma lente macro. Que ela consegue focar de muito perto. De 30 centímetros, ela já está focando no objeto. E daí, aqui em cima, em azul, vocês conseguem ver o quê? A ampliação. Vocês estão vendo? O 1 para 1 é a taxa de ampliação. Se eu for me distanciando, aqui eu estou 31 centímetros, 32, até mais ou menos 1 metro. Vou mostrar para vocês, ó. Eu estou aqui em 1 metro. Em 1 metro, a taxa de ampliação é 1 para 10. Ou seja, o objeto vai estar 10 vezes menor no sensor do que ele é na realidade, né? Que é um número que vocês conseguem ver em azul, assim, ó. É, gente, mas fotografia é má. Não é só alegria também, né? Uma das coisas que acontece é, quando você se aproxima do seu sujeito, do seu objeto que está fotografando, quanto mais próximo você está dele focando, você vai perder em profundidade de campo, que é o que a gente consegue ver nessa imagem do gafanhoto. O olho e a pata dele estão mais ou menos à mesma distância da lente. E daí, logo atrás e logo na frente, está tudo desfocado. Isso faz com que, para eu conseguir fotografar esse gafanhoto, por exemplo, inteiro focado, eu vou precisar trabalhar com Fs, com denominadores muito altos. Fs, 32, 36, que é muito fechadinho e daí a gente vai acabar perdendo muito luminosidade. E daí que entra um outro aspecto da fotografia macro, que é muito importante, que é a luz, a iluminação, os flashes, que a gente tem vários tipos de flashes diferentes. E a iluminação é muito importante. Então você vai ter alguns objetos profissionais, como esse anel de flash que você encaixa na frente da sua lente, que você consegue iluminar o seu objeto de maneira melhor. Você tem outras alternativas, você tem braços móveis também. Uma coisa que eu uso muito é isso aqui. Um painelzinho de LED, que você consegue regular a intensidade da luz. E ele tem uma coisa que é muito importante, que é isso aqui. É uma tampinha na frente, que ela é translúcida. E ela funciona como um difusor, para deixar a sua luz menos pontual e agressiva. E em vez disso, tudo isso aqui vai iluminar o seu objeto de maneira mais uniforme. Para a luz não ficar muito pontual e não ter muita soma. E daí depois tem outras alternativas caseiras. Você pode fazer com uma folha de papel, uma cartolina. E daí você consegue achar na internet diferentes receitas para você conseguir um flash um pouco melhor. Mas mesmo com um bom flash e uma abertura bem fechadinha, o foco ainda é uma coisa muito crucial na fotografia macro. É muito difícil. Então uma das sugestões que a gente tem para vocês é foquem mais ou menos onde está o seu animal. Travem o foco aí. E daí depois, com um leve movimento de corpo, de vez em quando é uma leve apertadinha da câmera contra a sua bochecha, só esse movimento, você já consegue controlar e colocar o foco como você quer. Seja o olho do animal, ou a patinha do animal. E daí você bate a foto assim. Então é isso aí. A gente vai deixar com vocês um link no canal que a gente acha bem interessante, que fala de fotografia macro e mostra essa questão das grandes angulares macros. E olhem o nosso canal no Facebook, que é a Cambacica Produções, que a gente tem alguns vídeos e algumas fotos macros que acho que vocês vão gostar. E são muito interessantes. E agora é sair fotografar, né? Então vamos experimentar isso agora na prática. Tchau, tchau.